Em Pedra Azul, a Polícia Militar prendeu um homem considerado de alta periculosidade e recuperou um motocicleta e celular roubados, né? A gente vai saber detalhes desse caso com o nosso repórter Fantoni Pesco que tá chegando pra falar sobre essa ocorrência de Pedra Azul, da nossa querida Pedra Azul, Fantoni. Muito bem, Nicolás, primeiro a Polícia Militar fazia uma ronda, aquela ronda tradicional pra garantir a paz e a tranquilidade nos bairros Nova Cidade e Chapadinha onde os militares depararam com o cidadão e prenderam com ele um revólver calibre .38 sem a numeração a situação tava com a arma, sem a numeração e esse indivíduo, segundo a polícia, ele tem um histórico de registros policiais ele é considerado de alta periculosidade por crimes de tentativa de homicídio porte ilegal de arma de fogo e em função dessa situação de flagrância quer dizer, ele já tem esse histórico e já não é favorável a ele uma conduta social no mínimo duvidosa, né? envolvida nesses crimes e ainda com a arma sem numeração específica sem a devida autorização, o resultado foi levado pra delegacia e colocado à disposição da Justiça. E aí, numa outra situação, a polícia prendeu também o autor recuperou a moto e o celular roubado e vamos ao histórico Polícia Militar recebeu informação de que dois elementos roubaram os celulares de duas mulheres e aí começa a fazer aqueles levantamentos pesquisa aqui conforme você fala, né? tem sempre uma característica da pessoa a estatura, a roupa, a rota de fuga e aí pegam a informação, pegam a informação ali ó, conseguiram prender o primeiro suspeito a partir daí, com esse primeiro suspeito foi possível identificar a rota de fuga e a polícia chegou aonde, Nicomedes já na motocicleta que foi roubada que estava no Matagal e aí conseguiu além de recuperar a moto que foi roubada, mais o celular das duas mulheres e ficou faltando apenas, Nicomedes o segundo suspeito que foi identificado então, Nicomedes, vamos colocar o coreó para cantar diz que denúncio 181 onde a sua informação é importante a sua identidade não para ajudar a polícia de Pedra Azul a conseguir localizar esse segundo suspeito para que ele seja levado à delegacia e Nicomedes, vamos ressaltar aqui que devido a essas ações preventivas e contínuas da Polícia Militar de Pedra Azul já faz algum tempo que a gente não fala a respeito de prisões isso significa que realmente os infratores estão entendendo que não adianta praticar crime porque vão ser presos e a polícia está vigilante porque a vigilância é o fator preponderante nas ações preventivas para que todos tenham a paz e a tranquilidade em Pedra Azul, Nicomedes e viva Pedra Azul, né, Fantone tem um amigo lá, sargento Zaqueu um grande irmão, está lá fazendo um bom trabalho juntamente com os demais lá e conheci um casal de Pedra Azul na abertura da Expo Agro aqui na sexta-feira disseram, somos fãs do Balan Geral Pedra Azul te ama disseram isso, Fantone que Pedra Azul me ama isso é muito bom quando for a Pedra Azul dê notícias lá meu respeito, Fantone mande flores